Vamos ao recado do telespectador que usou o celular pra mandar mensagem, como é, vai entender. Sem celular não tem mensagem, Lamonia, tá vendo? Uma coisa o cientista falar. E o cientista fala e tá lá, mexendo o celular. Ah, nenenzinha, tá com a pegada de hoje à noite, ó. Pra tristeza do Gabigol, amanhã ele vai ter que rodar o hino do galo. É, Gabigol? Alô, Nico, hoje é aniversário de um aninho da minha princesa. Ah, é? Que gracinha. Como comemoração? Gol do Devinho. É, manda um alô aí pra nós, estamos de olho no programa. Manda um abraço pra mim, para a Olga, para a Ana Luíza e para a Alice, aniversariante. Alice, que moça linda, um beijo pra ela, um beijo pra Olga, um beijo pra Ana Luíza. Assinada ali, júnior, não falou onde é que tá, nem nenhum bairro, nem a cidade. Aí eu fico aqui, ó, mãos atadas. Beijo pra essa lindona. Boa tarde, amigo. Sou a parecida de Giro Caldas. Você disse que Belo Horizonte não tem penilongo, mas quase que eu voltei nas asas do penilongo quando estava na minha sogra. É, e isso eu falei quando eu morava lá. Eu morei lá em Belo Horizonte em 1994. Falei, quando eu morava em Belo Horizonte, nunca vi lá. Nem lá, nem em São Paulo, nem em Juiz de Força, que eu falei, né? Agora, a gente não canta nas asas do Espírito, nas asas do penilongo. Já pensou, Lamonia, você não precisava pagar passagem? Penilongo te trazer de Belo Horizonte até aqui? Aí, é o que o penilongo fez com ela aqui, ó. Penilongo, olha lá, você disse que Belo Horizonte não tem penilongo. Mas quase que eu voltei nas asas do penilongo quando estava na casa da minha sogra. Um dia, ô Bebiano, eu acordei com um barulho lá, Lamonia, lá perto de casa. De madrugada, eram os penilongos pulando na lagoa. É, mas é muito grande, os penilongos aqui é grande. Ela está falando de penilongo em Belo Horizonte. Belo Horizonte é penilonguinho. Aqui é lasca. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Você torce para qual time? Eu torço para o time de Jesus. O Felipe falou que bota fogo no mulambo do cão. Aí, meu time aí, ó. Eu torço para quem ganha. Você anota 10 mil, adora o seu programa na hora do almoço. Não pode faltar. Aí, Cacá, sabe o time que eu torço? Torço para o time de Jesus que bota fogo no mulambo do cão. Não, democratense eu sou mesmo. Democratense eu sou pé roxo. Olha ele aí. Rapaz, a pegada da criança aqui é da minha área, tá? Aqui é do meu carapa. Do meu carapa. Boa tarde, Nico. Aqui é a Ângela do bairro Vitória. Manda um abraço para o meu esposo. Meu tudinho. Minha vida. Gilmar Natalino, my love. Gilmar, essa família foi criada ali, rapaz, na Rui Piranga, na Rui Inhapim. Ali é tudo gente nossa. Aqui é família querida. É, família querida. My love. Olha de quem que ela chamou ele. Abraço meu esposo. Meu tudinho. Minha vida. Você já foi chamado de tudinho de vida de alguém? Já foi chamado? Bebeando. Um beijo para a Ângela e um beijo para o tudinho. Tudinho, Gilmar. O tudinho. Meu sonho é ser chamado de tudinho, Lamonê. Me chama de tudinho, Lamonê. Não, todinho já é meu filho. Eu falo tudinho.